E aí galera que acompanha aqui o canal do Dom, esse aqui eu vim falando do NoBreak da Interbras. Custo-benefício que eu pesquisei, eu achei melhor comprar esse um pouco mais forte de 720VA. A gente que trabalha com arte, o que que acontece? Às vezes você está trabalhando e o computador fecha, a luz pesca, o computador fecha, então eu optei por comprar o NoBreak para evitar transtornos com o equipamento. Agora vamos abrir ele aqui e vem um manualzinho aqui ó, tá vendo? Ele tem de 600, depois de 720. Então para um computador normal, uma impressora, um roteador, tranquilamente serve esse daqui. Aqui tu fala sobre algumas especificações né, depois eu vou dar uma lida, então você que quiser ler, você pode ir na especificação, tá na compra, mostra também, mas aí quando você comprar você vem, mas aqui é nada complexo, é mais só informando mesmo, saída, entrada, essas coisas. Olha, tem quatro tomadas, quatro saídas né? Depois eu vou mostrar para vocês. Oi galera, desde ontem deixei o NoBreak aqui ó, no manual disse que quando a luz está sempre acesa e amarela, aqui tá carregado né? Então já coloquei a tomada do computador no NoBreak, e agora para dar certo, precisa ligar o NoBreak. Vou ligar o NoBreak, agora vou ligar o NoBreak, ele já transferiu a energia para lá, e é isso, quando tiver uma queda de energia o NoBreak vai segurar o computador, aí dá tempo para salvar arquivos, e tudo. Depois eu vou ver se eu faço um teste da durabilidade, quantos minutos vai durar a carga, a bateria cheia. Então galera, é o seguinte, vamos testar a bateria do bicho. Eu vou tirar a tomada aqui, vamos ver quantos minutos ele vai aguentar. Eu só coloquei meu computador aqui nele, e vamos ver quantos minutos ele vai durar a bateria. Já entrou no modo da bateria. Aqui é a mesma coisa se fosse embora a energia. Então galera, o NoBreak aguentou uns 30 minutos. Então para mim deu certo, é isso que eu precisava, de colocar caso a energia caísse e o computador ficasse ligado, aí deu certo. E aí Se inscreva no canal.